Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ele afirma que o caminho da inclusão social passa pela educação. Creche é o jeito que nós temos de atacar na raiz a desigualdade. Planejar e elaborar projetos. Veja o passo a passo das prefeituras para conseguir dinheiro para a construção de creches. Na semana do Dia das Mães, um alerta sobre a importância do pré-natal para garantir uma gestação saudável. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Motoristas mais conscientes e um trânsito mais tranquilo. Desde que foi lançado o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes há um ano, os brasileiros têm tomado mais cuidado na direção. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no último feriado da Páscoa, por exemplo, houve uma redução de 24% no número de mortes em relação ao ano passado. Enquanto a frota de veículos, segundo o Departamento Nacional de Trânsito, cresceu 8,45% de março deste ano, em relação ao mesmo mês de 2011, com quase 72 milhões de veículos em circulação no país, o número de mortes vem caindo desde o ano passado. Segundo o Denatran, o Natal de 2011 teve 20% menos vítimas fatais e o Réveillon 44% em relação às mesmas datas de 2010. Redução que também ocorreu nos últimos feriados de Carnaval e Páscoa. Parte da explicação para esta queda vem do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada. Logo após o lançamento do Pacto, fosse poupadas 166 vidas só nas estatísticas que dispomos nas rodovias federais. No caso, esse pacto, é bom que se diga, ele foi uma coisa preconizada pela Organização Mundial de Saúde no mundo. São estimados em 1 milhão e 300 mil mortes no trânsito em 178 países participantes desse movimento da década pela redução de acidentes no trânsito. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, não são as condições das estradas e das vias públicas as maiores responsáveis pelas mortes no trânsito brasileiro. Mais de 95% dos acidentes com vítimas fatais ocorrem pela imprudência, negligência e imperícia do motorista. É por isso que o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes busca mudar o comportamento do condutor no trânsito. Hoje nós temos duas formas de mudar o comportamento do motorista. Pela fiscalização, que age de uma forma preventiva. Hoje a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza e de forma ostensiva para evitar que o motorista cometa infração. E as infrações de trânsito são feitas em cima de condutas de risco e através da conscientização focada, principalmente, naquelas condutas que mais causam os acidentes. E que causam acidentes mais graves, principalmente sendo elas o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e a embriagueza volante. É por isso que diferentes campanhas dentro do Pacto foram colocadas em prática nos últimos 12 meses. Entre elas, a do uso da cadeirinha no banco de trás com os pequenos. E pelo visto, a campanha pegou. Tem aumentado a consciência, sim. Porque, tanto pelas punições, né, quanto pela... A pessoa está conscientizando, que é para a própria segurança, né. Para elas é natural. E se acontece da gente começar a andar com o carro e ela não tiver posto o cinto, a gente ter esquecido, elas reclamam, dizendo, pai, estou sem cinto, a gente vai se machucar, para. O Pacto Nacional pela Redução de Acidentes desenvolveu também um aplicativo que pode ser baixado pelo celular, bloqueando o aparelho quando o motorista está dirigindo. O dispositivo é importante porque, segundo o Denatran, o uso do celular ao volante aumenta o risco de acidentes em até 400%. Projetos de combate à violência nas grandes cidades vão receber 12 milhões de reais. As inscrições terminam na próxima sexta-feira. A repórter Patrícia Scarpin está no Ministério da Justiça e tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça vai selecionar as propostas de estados, municípios e do Distrito Federal. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a diretora da Senasp, Cristina Villanova. Boa noite, diretora. Como os estados e municípios podem conseguir esses recursos? Primeiramente, consultando o edital número 1-2012, que está na nossa página do Ministério da Justiça. O nome dos projetos é Protejo e Mulheres da Paz, elaborando uma proposta a ser cadastrada no SICONVE, que é o sistema de convênios do governo federal, obedecendo os critérios estabelecidos nesse edital. Por que é importante crianças, jovens e até essas mulheres já de mais ideia de procurarem essa bolsa? Esses projetos estão vinculados às ações de prevenção à violência e criminalidade. Eles estão também focados em municípios e em territórios que estejam em maior situação de vulnerabilidade à violência e à criminalidade. Nós selecionamos mulheres que possam atuar de forma a prevenir a violência doméstica e de gênero, assim como identificando jovens e adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade criminal, que possam se inserir nesse programa. E aí, além de passarem por um curso de formação bastante amplo, eles também recebem uma bolsa que pode ajudar eles a estar disponíveis para o programa. Esses projetos já existem desde 2008. Que balanço é possível fazer até agora sobre eles? No caso das mulheres, elas se tornam uma referência em suas comunidades para o enfrentamento à violência doméstica e de gênero. Então, elas conseguem, a partir desse empoderamento, auxiliar outras mulheres no enfrentamento da violência. E também selecionar esses jovens que podem estar envolvidos ou sendo vítimas de situações de violência e criminalidade, para que eles possam fazer um percurso diferenciado e ter uma formação para buscar outros horizontes nas suas vidas. Obrigada pelas informações. Mais informações sobre esse edital podem ser conferidas no site do MJ, que é www.mj.gov.br. Renata? Obrigada pelas informações, Patrícia. E o emprego na indústria caiu 0,4% em março, se comparado com o mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o emprego industrial apresentou queda de 1,2%. O número de trabalhadores diminuiu em 9 das 14 áreas pesquisadas pelo IBGE. Mas Paraná e Minas Gerais registraram aumento na contratação de empregados na indústria. Mais de 1.100 famílias de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, receberam hoje unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As crianças da comunidade também terão cuidado especial com a inauguração de uma creche no município. Hoje foi o primeiro dia de aula no Centro Infantil Municipal Vilma da Costa Pinto Afonso, entregue à comunidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A unidade vai atender em turno integral cerca de 250 crianças, de 0 a 5 anos. Fora a alimentação, o cuidar, que a educação infantil é cuidar, um olhar diferente. Dia de festa e cantoria durante a inauguração pela presidenta Dilma Rousseff. O Centro Educacional faz parte do programa Pró-Infância do governo federal, que investe recursos públicos na construção e compra de móveis e equipamentos para creches e pré-escolas públicas da educação infantil em todo o país. Esta unidade custou cerca de 1 milhão e 300 mil reais. A creche e a pré-escola, além de liberar as mães para poderem trabalhar, elas têm um papel fundamental, especialmente nas cidades, onde as crianças perderam as ruas. É a creche que acolhe, é a creche que permite o aconchego, a boa alimentação e todos os estímulos pedagógicos que vão permitir depois eles aprenderem a ler e escrever e terem uma vida e uma formação escolar e profissional. A creche pública foi construída bem próximo dos três residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, que foram entregues hoje pelo governo federal. A ideia é que as crianças que vão estudar aqui tenham educação pública de qualidade bem perto de casa. Vai ser muito bom, né, que vai beneficiar não a gente só, né, muitas famílias também vão ser beneficiadas. E foi um tempo que a gente esperou muito, quatro anos atrás esperando. Dilma também visitou em Betim uma das 1.160 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, entregues hoje. São apartamentos de dois quartos com 44 metros quadrados, financiados pela Caixa Econômica Federal. As famílias que receberam as chaves hoje têm renda mensal de até 1.600 reais. A prestação não pode ser menor que 50 reais, nem ultrapassar 10% da renda dos beneficiados. Muitas vezes a casa é ruim, não tem quando, não dá condição de segurança. Agora não, agora eu posso dizer. A minha família, os meus cinco filhos vão ter uma casa digna. É um sonho para quem recebe e para nós do governo é gratificante ver os projetos saírem do papel e virar realidade, mudando a vida das pessoas. Casa própria e educação juntas para oferecerem segurança a milhões de brasileiros desde a primeira infância e, principalmente, acabar com as desigualdades sociais. Cresce é o jeito que nós temos de atacar na raiz a desigualdade, de atacar na raiz a diferença de oportunidade que existe entre o filho do pobre e o filho do rico no Brasil. Então, um país tem de ser medido pelo que ele faz pelas suas crianças. Um país tem de ser medido pela capacidade que ele tem de transformar a vida das suas crianças, dando oportunidades iguais a elas. E as prefeituras precisam cumprir algumas etapas para ter acesso aos recursos do pró-infância e construir creches nos municípios. A repórter Mara Knup visitou as obras de uma creche que está sendo construída em Águas Lindas, município a 50 quilômetros de Brasília. As obras da futura creche da cidade de Águas Lindas de Goiás, município a cerca de 50 quilômetros de Brasília, estão a pleno vapor e devem ficar prontas em julho deste ano. A creche vai atender 240 crianças de 0 a 5 anos. Além das 11 salas de aula, terá brinquedoteca, sala de professores, refeitório e área de lazer. Será entregue toda equipada e mobiliada. A construção da creche só foi possível porque a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás recebeu 4 milhões de reais do programa pró-infância. Mas para que isso acontecesse, houve planejamento e elaboração de projeto. As regras do pró-infância estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as prefeituras de todo o país. De acordo com o prefeito de Águas Lindas, Geraldo Messias, o primeiro passo para obter os recursos foi elaborar um projeto de lei indicando o local da creche para ser aprovado pelos vereadores da cidade. Em seguida, o trabalho foi com uma equipe especializada. Técnicos da Prefeitura preencheram os formulários do programa e juntaram toda a documentação necessária. Após essa etapa, foi a hora de dar a entrada do projeto no Ministério da Educação. A partir daí, foi só acompanhar semanalmente o andamento do processo pela internet. Hoje, como a disponibilidade do site está lá, a primeira coisa é verificar se tem a disponibilidade do projeto como está no Ministério da Educação. Após isso, faz a 5-1 e aí entrega ao departamento de projeto para que eles acompanhem. Praticamente, se fosse possível, diário. Mas como não tem jeito, semanalmente, para ver as exigências que tem nesses projetos, para cumprir rápido, para dar agilidade ao Ministério também no desenvolvimento e a liberação dos projetos. Com o ok do Ministério da Educação, foi aprovada a liberação do dinheiro. O próximo passo, a Prefeitura de Águas Lindas abriu o processo de licitação para a escolha da construtora encarregada de executar a obra que normalmente tem duração de 180 dias. A cada mês, é necessário que a Prefeitura preste contas de todo o serviço executado ao FNDE. Cada medição de trabalho que gera um pagamento é passada para a Prefeitura e, nesse momento, a Prefeitura que já tem o dinheiro em conta, disponibilizado pelo governo federal, ela passa a pagar conforme a medição, o percentual medido na obra. Esta é a única creche pública em funcionamento no município de Águas Lindas. Ela atende a 115 crianças de 1 a 3 anos de idade. A fila de espera por uma vaga é grande. Maíra, mãe de Júlio César, de 2 anos, sabe bem o que é esperar por uma vaga e finalmente conseguir. Eu trabalhava fora e não tinha quem cuidasse do meu filho. Então, para mim, foi muito bom quando eu consegui essa vaga aqui para ele. A todo momento chegam mães em nossa creche procurando saber se tem vagas. A necessidade é muito grande. A creche com qualidade significa um trabalho educacional que, frequentemente, as famílias não têm condição de fazer. Por isso que a creche deve funcionar com profissionais qualificados, preparados e dentro de um programa de trabalho e assistência dessas crianças. Assistência médica às gestantes desde o primeiro pré-natal até depois do nascimento da criança. É o programa Rede Segonha, que garante acompanhamento médico humanizado e de qualidade. Neste posto de saúde de Brasília, toda sexta-feira tem palestra para as gestantes. Aqui elas tiram dúvidas, ficam sabendo das vacinas, dos exames de rotina necessários e fazem agendamento das consultas. Uma preparação para os próximos nove meses, que serão marcados por muitas mudanças. Sirlene está grávida de nove semanas do segundo filho. Assim como na primeira gravidez, ela vai seguir a risca o pré-natal. Tira muitas dúvidas, a gente sente alguns sintomas que a gente não sabe se é normal ou não. Então, com o pré-natal, a gente vai esclarecendo as nossas dúvidas, né? Além de acompanhar a evolução do bebê, o pré-natal é importante para saber como está a saúde da mãe. Com os exames médicos, é possível identificar e reduzir problemas que podem afetar a mulher e a criança durante a gravidez. A lista é extensa. São feitos exames de sangue para detectar anemia, glicemia para diabetes e urina para infecção. Na tipagem sanguínea, é verificado se o sangue da mulher combina com o do pai da criança. Também são feitos exames para identificar doenças como sífilis, hepatite B e HIV. O ideal é que a mulher inicie o pré-natal assim que for descoberta a gravidez e que ela faça pelo menos sete consultas durante o período gestacional. No primeiro trimestre e no segundo trimestre, uma consulta mensal. E durante esse período vai ter que intercalar consultas com médicos e enfermeiros e palestras educativas, que são importantes em todas as fases da gravidez e as palestras também. O pré-natal é feito de graça no SUS, o Sistema Único de Saúde. O programa Rede Segonha oferece as consultas, os exames e o acesso aos resultados. Em um ano, 20 milhões de consultas pré-natal foram feitas. 2.700 municípios já aderiram ao programa. O SUS também fornece medicamentos básicos, como ácido fólico. E agora as gestantes também podem ter acesso ao auxílio deslocamento. R$ 50,00 para comparecer às consultas. Medidas que têm como objetivo reduzir a mortalidade materna no país. Nós já estamos repassando esses recursos para os municípios que ampliam as consultas de pré-natal. Um outro incentivo para cada gestante que começa o pré-natal antes dos três meses da gestação, o Ministério da Saúde dá R$ 10,00 a mais para esse município. Como um estímulo para que as equipes de saúde da família comecem o pré-natal precoce. A terceira mudança é no pré-natal poder fazer o teste rápido para a gravidez. O que é isso? A mulher que chega na unidade de saúde já poder fazer o teste imediato. Naquele momento, o resultado da gravidez. Porque nós não queremos perder nenhuma oportunidade de conquistar essa gestante para começar um pré-natal o mais precoce possível. E para aumentar a rede de atendimento a bebês que correm risco de morte e precisam de cuidados especiais, o Ministério da Saúde vai habilitar 350 novos leitos de UTI neonatal até o final do ano. As regiões Norte, Nordeste e a Amazônia vão ter prioridade. Serão R$ 400 milhões para as novas unidades e aquelas já existentes. A meta é de que até 2014 sejam criados em conjunto com estados e municípios mais de 825 novas vagas. E para ajudar no desenvolvimento dos bebês, mais de 600 mil litros de leite humano foram distribuídos entre 2007 e 2011. Nesses cinco anos foram atendidas 793 mil crianças. Foram mais de 740 mil doadoras. Segundo o Ministério da Saúde, a rede de bancos de leite brasileira é a maior do mundo. O modelo do Brasil foi exportado para toda a América Latina, África, Portugal e Espanha. Para doar, o líquido deve ser armazenado em uma embalagem de vidro com tampa de plástico. Há um mês da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio+, Jornalistas brasileiros e de outros países participaram hoje no Rio de Janeiro de um debate com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O terceiro encontro do ciclo de debates Rio+, foi para explicar à imprensa como será a conferência. O palco principal vai ser o Centro de Convenções Rio Centro, que vai receber, além do encontro de chefes de Estado, cerca de 500 eventos paralelos. Outros pontos da cidade também vão ser sede de atividades, como a Cúpula dos Povos, o Encontro de Jovens, o Fórum sobre Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável e o Fórum de Mulheres Líderes. Uma das maiores conferências que as Nações Unidas jamais organizaram em termos de participação dos países. A Rio+, também tem novidades. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode, pela internet, participar das discussões, opinar e fazer recomendações para promover o desenvolvimento sustentável. As sugestões mais votadas vão ser incluídas nos debates no Rio de Janeiro. Segundo a Comissão Nacional para a Rio+, também vai haver uma série de mesas redondas, chamadas 4 dias brasileiros. Serão 10 mesas redondas da sociedade civil, 10 grandes especialistas da sociedade civil, que irão discutir temas e fazer 3, cada uma delas, 3 recomendações para os chefes de Estado que estarão no Rio. E essas recomendações serão 30 ao todo, portanto 3 por mesa, serão debatidas pelos chefes de Estado em suas mesas redondas. O documento que deve ser assinado pelos chefes de Estado e de governo ao final da conferência está sendo discutido e aperfeiçoado pelos representantes dos países que vão participar da Rio+, ele deve trazer linhas gerais e propostas para desenvolver a economia com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Mas para o governo brasileiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável vai deixar outras contribuições além do documento oficial. Do ponto de vista de legado, a discussão sobre a sustentabilidade que já está mobilizando o planeta, não do ponto de vista só da sustentabilidade ambiental, mas da sustentabilidade do desenvolvimento entrou na agenda central do desenvolvimento econômico do planeta a questão ambiental. Acho importante objetivarmos em relação ao objetivo do movimento sustentável, a governança do movimento sustentável, o fortalecimento do PNUMA, a plataforma empresarial sobre sustentabilidade, o compromisso do setor privado, do setor para avançar, quer dizer, fazendo com que o chefe de Estado e chefe de governo dos países façam a declaração política incisiva em relação à necessidade do reconhecimento de que nós temos um momento de inflexão, de crises, mas temos saídas e essas saídas para serem realizadas tem que fazer meio ambiente, economia e proteção social, inclusão social juntos. 183 Estados-membros das Nações Unidas já confirmaram presença na conferência entre os dias 13 e 22 de junho, no Rio de Janeiro. E em reunião no Palácio do Planalto, entre ministros e representantes do setor hoteleiro, a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do Rio de Janeiro se comprometeu a revisar os preços de hospedagem para os participantes da Rio Mais 20. É o que informou o presidente da Embratur, Flávio Dino. O governo representado pela ministra Glaise Hoffmann, pelo ministro José Eduardo Cardoso, pelo ministro Antônio Patriota, pelo ministro Luiz Inácio Adams e outros órgãos de governo fez um apelo à hotelaria do Rio de Janeiro, tendo em vista a proximidade da Rio Mais 20 e a necessidade de nós adequarmos a oferta hoteleira para as delegações estrangeiras e atendermos também a necessidade de redução de preço. Esse apelo foi ouvido pela hotelaria, que está aqui representado pela ABH, que é a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do Rio de Janeiro. E a hotelaria vai formalizar ao governo hoje ainda uma proposta de redução dos preços que estão sendo praticados. O governo vai na segunda-feira reunir novamente com a hotelaria e nós vamos chegar a um entendimento. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do NBR Notícias fica por aqui.